É essa aí. Natal é de muita paz, saúde e harmonia nos lares de Fortaleza. Essa é a hora do povo cearense também. Queria só agradecer toda a generosidade e carinho que recebi de vocês ao longo desses seis anos de vida pública. E esperando que possam servir ainda melhor, servir bem, aliás, a condição de prefeito da cidade de Fortaleza. Natal de paz já passou. Em 2013, muito abençoado, com muita saúde. Porque com o resto a gente se vira o povo cearense da data trabalhador. Valeu, abraço.